Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, pra o vídeo não ficar muito longo, as próximas cenas são da Virgínia na nova casa dela. Gente, é uma coisa de louco. É muita chiqueza, é muita chiqueza. Dá-se um filme, entendeu? Isso foi só a metade que a gente conseguiu, que a gente vai colocar aqui, na verdade, pra vocês, tá bom? Depois vocês dizem o que vocês acharam, se acharam a casa muito chique ou não, muito sofisticada. Na verdade, é um sonho, viu? É um sonho. E ela é grávida, então, meu Deus. Flo, volta aqui, Flo. Pra onde você tá indo? Ô, Flo, volta aqui com a minha bolsa, Flo. Flo! Flo, você vai pra praia. Cuidado com a bolsa, gente, a bolsa. Deixa eu falar um negócio pra vocês, essa bolsa. Ó, ó, peraí. Bom dia, Flor do... Minha... A bebeleia... A bebeleia... A bebeleia... A bebeleia... A domiga... A bebeleia... Onde vai vai... Onde vai vai... E bom cho... A bebeleia... A bebeleia... A bebeleia... A bebeleia... A bebeleia... A bebeleia... E olha só, meu gato chegou. Pronto pra ir pra casa nova. Eu não fiz o Bom Dia hoje dançando, porque eu vou fazer na casa nova. Eu deixo pra amanhã. Não, vai na casa nova. Não? Tá, mas o Bom Dia eu deixo pra amanhã, será? Não, você não fez hoje. Porque já vai ser boa tarde. Você que eu cabelo descovei, ó. Nossa... Não precisa falar. É, é, é... Não, tem que deixar normal, amor. Não, é porque tava muito assim, ó. Ah, não, mas tá bonito. Deu assentado, gente. Tava com cabeça desse tamanho. Tá lindo. Ótimo, né? Gente, eu vou ficar meio sumidinha aqui, porque eu tô tendo que aprender tudo da casa. Ela é toda automatizada. Então, nós estamos aqui na função. Ó. O rapaz tá aqui. Nós estamos aqui tentando fazer um negócio de cadastro digital aqui. E é isso. E tem uns perfumes aqui, que não são da We Pink. Que eu vou fazer um sorteio pras meninas aqui de casa. Que eu vou tirar tudo. E olha a Jana. E as louças, Jana. Chique. Muito chique, muito cuidado. É que, tipo assim, parece que eu tô vivendo um sonho. Eu tô arrumando as coisas e tal. Porque veio o personal... Veio algumas meninas aqui de personal organais. Acho que fala assim... E elas arrumaram tudo que tava na casa. Tipo, tudo que tava lá na casa antiga, elas trouxeram pra cá e colocaram. Então, agora eu tô passando pra ver o que é que vai continuar. O que é que não vai, né? Tô tentando aprender como é que liga as coisas. Porque é tudo automatizado. Então, tipo assim... É por isso que eu tô meio sumida aqui. E eu tô super... Parece que eu tô vivendo um sonho. E tô cansada. Porque toda hora eu tenho que sair daqui no closet e ir lá no meu escritório. Que é passo, viu? O Zé tá aqui arrumando as coisas dele também. Ok? Ah! É o nosso cânço. Ah! Clothing! No, no, no. Ok, olha aqui. oi 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 vai flor mas é aqui ó qual que vai ser a brincadeira e aí vocês estão perguntando sobre o quarto do negão aqui na casa galera já tô com meu quadro doendo no meu cox doendo tudo doendo de tanto que eu já tá acordou sete horas da manhã e tá parambulando lá pela ordem do vale tem senha tem senha que isso gente a luterna ligou a dor tô nervoso errou peraí pronto vem comigo vem comigo gente isso aqui ainda vai chegar tá gente tem algumas coisas na casa que ainda vai mexer vem com o negão ô negão você é tão preguiçoso você ainda não desfez mala eu fiquei o tempo todo aqui te ajudando olha isso aqui gente isso aqui o zé me deu bichinha mas não filma não olha que isso hein né vem no banheiro vem comigo graças a gente vocês sabem que o carinho aqui é muito grande né eles me acompanham muito e por isso colocaram hb hb mas eu entendi é de ebert não sim eu também hb mas é normalmente é o nome e o sobrenome né vamos falar que meu nome é bertolini ebert bertolini e é o autor e banho rebert então assim eles tão assim sabendo de banho isso aqui é pra isso aqui gente eu vou mostrar pra vocês ó ah é open aqui é se eu quiser tomar um banho sabe a gente vai passando algum gatinho ali nossa ele vai correndo ele sai correndo achando que é assombração ó passou aqui aí abre ali olha ali a vista que eu tenho inclusive eu vou tomar um banho agora a virginha aqui ah por isso o cox dói sai mexendo em tudo agora irei tomar meu bom e belo banho daqui a pouco a Paula e o Léo chegam aqui e a gente vai jantar eles vão conhecer a casa é isso e aí ia é vô Vou mostrar para vocês a nossa mesa hoje, para o jantar. Enfim, montou esse tanto de lugar, mas não vai ser esse tanto de lugar que a gente vai usar, não. Nós vamos usar essa fileira aqui. Mas enfim, muito lindo, né? Ai, gente, sério, estou encantada. Com tudo, com tudo. Com tudo, com tudo, com tudo. Não estou entendendo. Mas enfim, não estou fazendo nada, falei assim, vou soltar uma promoção. E agora eu estou aqui, eu montei a promoção, e agora eu estou aqui procurando os produtos da promoção, entendeu? Para eu soltar. Só que eu não estou conseguindo achar, porque é como se tivesse uma loja do Ipink aqui. Então, pera, não saia daí, vocês vão amar. Para quem gosta de Body Splash, calma. E para se ligar tudo da casa, é todo mundo em ação. Todo mundo. Zé Filipe está fechando lá, ó. Aqui o Zé Bete ficou para fora. Zé Filipe está fechando lá. A gente está fechando aqui. Vamos fechar aqui. Tchau, tchau. A pessoa está aberta aqui. Está aberta. Nossa. Nossa, gente. Juro. Que sonho. Já vai ver. Só assim. Tão. Estão limpidos. Estão limpidos. Estão limpidos. Não, não, não. É o pólio, Matheus. Com Deus, viu? Com Deus. Obrigada. Quando chegar lá, vai tomar uma melhor. Nossa. Ele e o Matheus vão tomar uma chegando lá. Nossa, sem dúvida não. Bora. Já estamos aqui prontos para dormir. Uma boa noite para vocês. Um amor com Deus. Amo vocês demais. Obrigada por tudo sempre. Daqui a pouco eu estou aqui de volta, se Deus quiser. Um beijo. Amo vocês. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amei. Lindo demais. Lindo demais, né Maria? Cadê sua irmã Fla-Floca? Aqui. Cadê? Aqui. Ela tá lá no quarto dela, né? Cadê? Pois é, Tatu, ela tá ainda tomando banho que acordou o quê? Suja. Suja de? O quê? Suja de? Co? Co? Cocô. 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 E a Maria? Fala bom dia pra Maria. Fala bom dia pra mamãe. Fala alto pro mamãe ouvir. Fala bênção, mamãe. Bênção, mamãe. Vou pegar cabelinho. Vou pegar cabelinho pra comer panqueca. Fala com a... Você vai comer duque. É? A bebê aqui. A bebê. Achou! Bebe a Maria. Achou! Jogando, gente. Jogando, jogando, jogando. Meu, ó como é que julga. Alonga e rebola. Vai, vai. Alonga e rebola. Vai, Blu Blu. Dança. Com o corpinho de mola. Alonga e rebola. Alonga e rebola. Alonga e rebola. A fila é a Maria. Agora é a Maria Alice. A Maria Alice. Academia das Maravilhas. Pra entrar nela tem que malhar todo dia. Tem que ter muita ousadia. Caraca, do nada. Mamãe doidona, cara. Vamos começar o café da manhã dos champions. Você vai começar por esse? Mãe! Oi! Pega isso aqui pra mãe, ó. O laranja. Aí. Você vai no parquinho? Toma, mãe. Toma. Pega os dois. Pega os dois. Dois? Pega os dois. Ei. Pega os dois. Ela vai lá e pega o ômega. Tá, pega o outro desse. Pode. Não. Esse... Calma, você tá fazendo errado. O que é isso? Calma aí. Me dá aqui na minha mão. Esse aqui, ó. Esse aqui é... Ó. Coloca aqui pra mim pra mim ensinar. É meu. Vamos lá buscar um chinelo. Vamos lá buscar um chinelo. Dá, Flo? Dá, Flo? É meu. Não, não é seu, não. É meu aí. É meu chinelo. É meu chinelo. Amém. Amém.